Vamos falar de Reis, né? Vamos falar de Reis, porque Reis vem antes de Panha Campos, né? É verdade, olha! É, eu vim a Sousa Record, você acha que eu só assisti a Reis? Nove horas da noite, tem até na telinha aqui da TV pra Sousa Record de Galagoas, Reis, Reis Arrasa. Chegou a hora, é claro, a gente falar dessa série que tá movimentando, essa super produção da Record TV, que a gente tá amando acompanhar. No episódio de hoje, Ventura, vai ter um ataque dos inimigos, que vai surpreender os israelitas, né? Você sabe que é o povo do bem, o povo de Deus. É, israelita de Deus. Finalmente, Saúl vai conhecer Samuel, minha gente. E já que estamos falando em Saúl, o ator que interpreta o primeiro rei de Israel, que é o Carlo Porto, falou sobre os desafios que ele está enfrentando ao viver esse personagem, a dar vida, né, a Saúl. Inclusive, na preparação intensa que ele está passando, e como esse rei, na verdade, esteve envolvido em várias conquistas, vai ter territoriais com cenas de batalhas, com cenas de ação, que não vão faltar. O ator disse que a preparação do elenco foi feita com um grande foco, principalmente aquela questão, né, Ventura, de saber como é que é o manuseio de flechas, de espadas. Ele disse que não vai ter tantos dublês. Porque lá era diferente daquela época, né, Biosho, né? Diferente. Você saberia lutar com espadas assim? Eu não! Eu seria a rainha, que eu dizia... Vejam só um trechinho dos treinos de Carlo Porto. Eita! Olha o tamanho da criança. O cara está em fase de crescimento aqui, ó. Ele está comendo uns seis quilos de comida por dia, para fazer o Saúl. Está na dieta máxima. Esse é meu garoto. Caraca. Você considera o que eu falei, tá? Você é uma ótima pessoa. Mas pelo que eu... Rapaz... Porque ele está narrando, é o Juliano Arran, que também está na trama e vai interpretar a outra. Mas ele está aprendendo. Você viu que ele pegou o... Ele pegou aqui, pá! A coisa... O negócio, né? Tem que habilitar, de minha gente. Além de tal, então, trabalha... Você vê que um ator tem que se preparar 100% mesmo, né? É verdade.